Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera estamos aqui de volta com Fortnite 10ª temporada e é o seguinte hein, vamos completar um desafio aqui, ou um desafio, tem alguns pra gente fazer, desafio pé na estrada, passe de batalha pé na estrada, e é o seguinte ó, vamos fazer, tem vários aqui, esse aqui eu completei não sei como, visite a cabeça de The Burger com a marca do atemporal, dinossauro e uma cabeça de pedra, sem querer eu completei não sei como. Vamos ver esse daqui olha, destrua placas de pari usando o traje transcendental, vamos ao traje transcendental, vamos descobrir qual é, não é esse aqui, é o do Lord X, traje transcendental é esse aqui ó, traje transcendental, muito bem, mais fácil a gente completar é jogar na equipe tumulto, tá, então vamos lá, vamos começar aqui, bom, quando o homem estiver voando eu volto. Muito bem galera, estamos voando aqui, é o seguinte, depois de muito tempo, é por isso que é difícil as vezes gravar esses vídeos né, depois de muito tempo eu estou aqui finalmente, caí do lado certo, só meu time está aqui no parque agradável, e aqui tem muitas placas que a gente pode conseguir quebrar. Eu não sei se a missão tem que ser tudo em uma só, mas vamos ver aqui, vamos tentar, vamos pegar aqui um skate, eu não vou nem pegar arma nem nada, isso porque eu só quero completar esse desafio aqui nesse vídeo. Vamos lá, tem uma placa de pari ali ó, essa aqui eu já quebrei no outro vídeo, mas no outro vídeo não deu pra fazer nada. Espera aí que ninguém, essa aqui eu já quebrei uma, ó, aqui é outra, quer ver ó, duas, essa aqui não é uma, duas, Ah, o cara quebrou a minha placa, maldito, três, os cara quebrau a minha placa, aqui tem pelo menos cinco, essa não é, essa é P de Parking, se não me engano, ali ó, Aqui em São Paulo são sete, bom, se você cair na boa, você pode ir no parque agradável, você vai conseguir pelo menos sete lá no parque agradável. Bom galera, estamos caindo aqui em fontes salgadas, tem essa plaquinha aqui de pára, eu completei aqui, mas eu vou, ó, tem uma, ó, tem duas aqui em fontes salgadas, tá, duas, vamos ver onde mais tem, eu já completei, mas eu quero mostrar pra vocês onde tem, porque eu completei de forma diferente, ó, tem três em fontes salgadas, três, É, daí já dá pra completar, tem três aqui em fontes salgadas, essa não, três em fontes salgadas, ó, então é o seguinte, dá pra completar da seguinte forma, ó, tem sete lá, Dá pra completar assim, ó, tem sete em parque agradável, três em fontes salgadas, aí depois é só procurar mais, pode procurar lá no Parque das Palmeiras, eu nem vou lá, eu disse que ia lá, eu nem vou, porque eu já completei aqui também, e já mostrei, sete em fontes salgadas, três em paraíso, é, Três em fontes salgadas, sete em parque agradável, e eu sei, porque eu já vi, em outra jogada que eu fiz, eu vi e tinha também ali, ó, Paraíso das Palmeiras, então se você for nesses três lugares, você vai conseguir completar a sua missão de quebrar as placas de stop, Falou? Agradeço a sua audiência, eu levei exatamente meia hora pra gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês, colabora, dá um like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal, me siga no Twitter, Falou? Valeu galera, até o próximo vídeo, um abraço, fui! Tchau!